Diretamente aqui de Padre Bernardo No meio do nada, do silêncio, da paz 17 de junho de 2018 Resolvi vir pra roça Agora nos meus dias de folga Que agora eu só tô trabalhando num emprego É isso aqui, ó Água quentinha Água quentinha, mano Peidei não, hein, gente Ah, a piaba, mano Ah, doeu, gente Não é mentira, não Não é mentira, não A piaba aqui me deu uma mordida violenta Uh Ah Água limpinha, ó Ah Tá bom É, eu sou mal É sério, é sério Elas tão picando As piaba aqui picam mesmo, gente É verdade, ó Areona aqui, ó Eita porra Se não pode, é Lembra da sandália? É A sandália fica até o lado Cadê ela? Puxa aí Puxa, puxa, puxa Tem lugar bonito que esse aqui, gente, ó Ó Não, eita porra Opa, não tem que pegar ele não É Se o celular ficasse quietinho aqui, nós ia fazer uma imagem da hora, hein Aham E dali Ele não ia rodar Está tranquilo A gente não vai tão longe Porque a gente depois vai ter que voltar tudo isso aqui de novo, hein Nós já subimos uns 200 metros, parece Uns 200 metros? Meio Ó, vou ser bem sincero Em 100 metros a gente já andou Em 100 metros a gente já andou Olha, ó Olha só que paz Água quentinha, galera, ó Obrigado, senhor Vou me proporcionar momentos assim, ó Paz, sossego Só não estou perfeito Porque ainda tenho que trabalhar na vida Para pagar as contas Mas breve eu vou viver só disso aqui Com fé em Deus Com fé no Pai No Espírito Santo Tudo vai dar certo Eu confio no Senhor Uh Uh Entrou água no meu ouvido Entrou água no meu ouvido Eu acho que da outra vez A gente não tinha vindo aqui não, hein Da outra vez a gente não veio aqui não Eu nunca vim É Nem eu nunca vim É isso aí, galera Vou encerrar aí Para não ficar muito grande Se gostou do meu vídeo Curta e compartilha aí Se gostar do Edo em pé na estrada Falou Falou